R$ 500 é um milhão de reais, já subado R$ 2.000 por vocês, viu? Aí quando venceu o ano, você tem um salarinho de por meio de R$ 2.000,00, R$ 2.500,00 Pra tocar a pecuária certinho, ó Claro que com o tempo, com a catirinha sua, tem que ir aumentando Conforme o aumento, você vai vendendo, vai pegando, vai repondo, né? Mas não é aquela ilusão, que nem mostra nesse site aí que vocês assistem, não, viu? Ah, José, mas eu quero ter uma terrinha assim mesmo Não, não tem coisa mais melhor no mundo que você ter uma terrinha na roça Coisa linda, ó Daqui nunca tirei um centavo de lucro, nada, só prejuízo, ó Eu tô grato que eu comprei a R$ 3.000,00, hoje vou vender as palhas em hoje Eu tenho ideia de mais de R$ 3.000,00, acho Não tô dizendo Que você não vai ter sucesso aí com o projeto seu, entendeu? Pessoal, eu só quero dizer assim, pessoal A gente, na luta sempre aí, pelejando uma coisa e outra, entendeu? Desejar pra vocês, sempre de bom pra vocês Isso aqui é só uma visão pra vocês não se iludir muito Como essas terrinhas Faça moradia Sabendo Nunca Precisa pegar seu dinheiro de volta Ainda mais se for terrenha pequenininha, viu? E terra, você vai ter grande dinheiro com terra, assim, ó Se você comprar terra baratinha No mesmo jeito que você comprou, deixa ela quietinha, ó Daqui a pouco você arranja um negócio mais caro Aí você vai pegar Mas Mas se você tá comprando É pra você ter um lugar na roça Se você aposentou Tá aposentadinho, cair pra roça Tem coisa melhor Entendeu? Uma chácara Uma fala que vai tirar Com as fortunum de roça Você consegue tirar sua sobrevivência aqui Você tem que trabalhar pra arder O corpo Arder a mente Tem que tá de sol a sol todo dia E muitas vezes não dá pra me vencer, não Ainda sem contar A desvalorização Nossa O dono do campo Na cidade É uma coisa tão grande Que você te desanima Viu? Só pra vocês ficar sabendo Abraço Fique com Deus No próximo vídeo Mas não preocupa não Tem muitos meios na roça Que dão dinheiro Mas Dão dinheiro Tem comento e eu sempre digo Não existe Terra ruim Existe a pessoa Com pouco dinheiro Viu? Abraço Até a próxima série Nós todos Que nos saúde Viu? E aí